e aí e aí e aí e fala meus amigos tudo bom com vocês tudo na paz certinho bora para mais um vídeo hoje aqui no pesqueiro do pedro o meu grande amigo boca aqui hoje não vai fazer uma pescarinha de varinha de mão pra vocês aí, aquela pescarinha gostosa raiz braba mesmo então acompanha nós aí, chega de enrolação e bora pro vídeo é rapaziada, nós tá hoje nós tá catando aqui, nós vai jogar uma ração de peixe tá pescando de varinha de mão, varinha de 4 metros nós vai jogar uma raçãozinha na água aí é onde os peixes maiorzinhos vai encostar pra comer se encostar pra comer, nós vai estar esperando eles aqui acompanha aí e não, rapaziada é doido sapia aqui nosso senhor o bambu tá envergado ó olha lá Deus é mais bambu chiou hein, Jesus vamos ver ó dá uma olhada pontinha da vara lá ó estourou cortou de novo boca mais um cortou ó até peguei pra mostrar pra vocês acabou de cortar mais um anzol mas chiou vocês escutou gostosinho o chiado acompanha hein, vamos ver se você sai mais aí pra lá pegar pra fazer chiado aí rapaziada, ó rumei de novo escadinho vamos embora lá e essa pescaria vai especialmente pra vocês chegamos aí aos 600 inscritos aí, ó tudo graças a vocês bora lá vamos tentar pegar amanhã que graça agora você pega e... olha olha com banana aqui o que negócio é? banana? não rapaziada selou rapaz ela ia embora boca olha lá arrebentou já ficou ela ia embora rapaz filmou isso aí? acho que filmou tem umas pedras cortantes aí embaixo ainda rapaz tem uma aí que tá boa tem uma terceira em casa falando só ela ia embora rapaz pai, a varinha dele ia ir embora ali mas ficou a mão? não, achou uma pedrinha nossa senhora eu achei que ela ia ir que nem a outra que foi nossa vocês viram isso aí rapaziada? o peixe é bruto não puxa a hora que a gente menos espera velho e eu ainda quase beijei ali ele a boca ali lá embaixo lá ainda de cara no chão deu bom vai sair vai sair foi se ela vai eu ia rapaz eu ia já tinha moiado mesmo na hora que eu vi eu lembrei do Danielzinho na hora de lá toma toma não rapaz foi de novo foi tudo o que que foi? foi tudo foi tudo já veio foi tudo aí ó é rapaziada o peixe é bruto parece que nós ficou o que? quanto tempo vai que nós não veio aqui? vai ter uns dois meses já mais ou menos o peixe cresceu bem viu? tá chegando o trato neles olha a minha boinha lá onde ficou cresceu bem tá difícil de tirar na linha 040 aqui mas nós vai tentar nós não vamos desistir nós vamos continuar a pescaria tá gostoso já quase nadei um pouco aqui com os peixes também mas tá bom acompanha aí ué é tem que comer uma boinha não eu acho que ele vai pegar agora de novo em boca vai fazer um lá lá nossa o pintado ali pintado subiu boca o pintado subiu só com a barbatana pra fora os bigodão nossa que da hora boca eu acho que ele veio aqui viu eu acho que foi ele que andou pegando aqui viu ele subiu com a barbatana no bucuno que da hora viu nossa chegou a arrepiar o coração agora o louco que coisa linda velho ah não é da hora demais boca eu não acredito em isso não ele subiu ali bicho toma toma canta ali toma já está lá esse apagou porque catou na caída toma aqui o couro come madeira dele para ele é seco rapaz até essa não rapaz o pintadão subiu ali bonito hein nossa que coisa linda esse aqui vai sair a fisgadinha foi no queixo né é rapaziada hoje nós veio para brincar nós veio depois do almoço olha que gostoso que sai para a cozinha nossa juntou 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 e já foi também juntou e já foi também já foi boinha já foi tudo para casa do chapéu olha lá meu deus aí ó encostou e olha que esse não é dos grandes e aqueles outros eram que coisa linda aí rapaziadinha ah dá um quilinho hein boca um quilo e duzentos ah dá cegada aí ó só que tem uns maiores o boca jogou mas não deu nem para quem quis acompanha aí ó vai para a vida neném ó vai ver se acerta um bom para vocês ainda o maiorzinho nossa qual é que foi a vara da mão embora ele cata na caída estou falando você que cata na caída cata na caída qual é que escapou minha mão foi assim ó o meu é maior nossa coisa bruta hein maiorzinho vamos ver um tom mesmo com o meu o mesmo tamanho tá ali ó não tá o do rapaz lá aí rapaziadinha patinga bonita patinga com patinga amarelinha laranjadinho o rabo isso aí ó bora né tem que ficar agora amarelinha amarelinha isso aí ai o couro come olha só rapaz meu Deus do céu escapou escapou cortou escapou cortou eu avisei eu avisei a hora que eu vi a chapuletada ali pronto nossa chegou a esfriar você tá louco que coisa maravilhosa que coisa bonita velho pimenta é isso aí meus amigos a noite tá caindo aí ó tá começando a esfriar já pegamos uns peixinhos na varinha de mão aí deu pra brincar hoje o nosso amigo Carlos aí foi jogar na boca do bicho ali já quase que fica com o gomo na mão deu nem tempo dele pensar quase tentei nadar aí também tirando a vara dele que ia pra dar água ali mas é isso daí se vocês gostaram deixa seu like aí ó se inscreve continua acompanhando o canal aí e até a próxima um abraço pra vocês fica com Deus